Olha lá, furto em um supermercado que estava inaugurando aqui no bairro da Vila Embratel, uma adolescente de 15 anos e a outra maior, é a Joana Alves da Silva. Olha lá, a Joana está até rindo, achando graça. A Joana Alves da Silva, ela é moradora do bairro do Monte Castelo. São 12 produtos, foram várias sacolas também que o pessoal acabou deixando lá. Pediram o apoio da moto 128 da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O que aconteceu lá, Ronaldo? Os funcionários lá do micro de cereais solicitaram a nossa presença, que tinham duas lá, meleantes, que tinham furtado lá alguns produtos de perfumaria. E ao chegarmos lá no local, foi constatado o flagrante das meleantes, o furto. Segundo informações lá de populares, elas já tinham furtado o comercial César. Foram pegas lá também, só que por lá foram liberadas. E vieram mais na frente furtar lá o... O estabelecimento estava inaugurando. Exatamente. E foi acontecido lá, esses fatos ocorreram aí. Olha, na verdade, eles já tinham praticado um furto lá no outro estabelecimento. E aí, como o pessoal lá pegou os... E foi isso que aconteceu lá. Aí já, eles já tinham, elas já tinham vindo de um... Olha, na verdade, eles já tinham já praticado um furto lá no outro estabelecimento. E aí, como o pessoal lá pegou os perfumes, os produtos de volta, aí passou um talco nelas, né, perfumou elas legal. E aí, mandou elas ir pra frente. Joana, você mora lá? Nós vamos de castelo. O que você pegou daquele produto ali? Eu peguei só aquele aí, paixão ali, ó. Só o óleo? Só. Tava na calcinha aí? É. E ela aí? Ela tava com essa cora com desodorante. Porque ela disse que a chora permanece. Ela falou. Falou. Você conhece? Eu conheço. Você anda sempre com ela? Não. Eu não sei com ela, não. O seu e ela foi agora? Não, ela foi na casa da tia dela, eu cheguei lá, deu uma doida de entrar lá no mercado lá. E lá nesse outro estabelecimento? Não, isso é mentira do rapaz lá. O proprietário? É, do outro... Tá querendo é foguetar, mãe? É, que eu não entrei em mercado nenhum e peguei mais produto e liberaram a gente, não. Você já tinha sido preso alguma vez, João? Não. Primeira? É. Olha, tá aí a Joana, ela não nega que tava com produto dentro da calcinha, no caso o óleo, e aqui a adolescente. Esses produtos lá, tu pegou ela que mandou? Não. Ó, ela tá cheia de grana aqui dentro, aqui eu tô vendo o dinheiro lá, olha lá. Esse dinheiro é de quê? Pra pagar passagem. Dinheiro do assalto? Pra me pagar passagem. Pra pagar passagem do morão? Mão de castelo. E você vem de lá do Mão de castelo pra furtar aqui? Tá na casa da minha tia.